Senhor Deus, eu vou brinhar aquele teu privilégio e a alma do meu Deus Deus te abençoe, meu Deus Estás aqui, o reino entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, lutando o destino Os jovens cantam Te adorarei, te adorarei Estás aqui, lutando o destino Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus, é o Deus de milagres Meu Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus Este é quem tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, lutando o mundo de nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, salvando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, te adorarei Estás aqui, lutando o destino Estás aqui, lutando o destino Estás aqui, lutando o destino Te adorarei, te adorarei Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas Estás aqui, espalha os corações Tu és a resposta Jesus Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Tu és tanto Tu és tremendo Tu és poderoso A fazer infinitamente mais A ver daquilo que pedimos E que pensamos Tu és fiel Eu te adorarei 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 Eu te adorarei